Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. A gente marca o mesmo. Só vamos Opa, 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 opa Ai, ficou muito bom, véi Nossa senhora Agora sim arrumei essa bagaça Véi, o gatilho dele é extremamente sensível Extremamente, você triscou o trem já Eu não sei se é o... É porque ele é o modelo mais novo de controle, né? Sabe, aqui tem uma luzinha na parte de cima Ele é esse modelo Aí eu não sei se esse modelo é mais sensível Eu sei que, tipo assim, triscavo no bagulho O negócio mexeu nem um milímetro direito e já tá atirando, saca Aí eu coloquei esses gatilhos e o de mirar tava pegando sozinho Aí tive que fazer uns... Uns gambiarra muito louca aqui Mas deu certo, ficou foda pra caralho, véi Nossa, ele é bonito demais da conta, véi Caraca, mano Vem, galera Guarda, vou? Ai, errei, mano Caralho, véi Tô falhando aqui Tô falhando aqui Não Caralho 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 Aiviado Tudo split Tudo Oh Meu Deus do céu Eu vou ter que salvar esse aqui E jogando com um controle novo Tem esse detalhe Normalmente eu sempre me dou mal com esses controles Você tá acostumado pra caramba É, porque eu tô muito acostumado com o outro Você viu o tanto que eu curti essa porra, velho Bom demais da conta Eu acho que alguém vai ser substituído Alguém o quê? Alguém na conversa Não, aqui não chega a substituir não Mas certeza que eu vou revezar nos deuses Não vou ficar jogando só com um não Porque esse aqui é sem fio, né Querendo ou não, um pouquinho mais Mais prático NMT ter hardpoint é nada, moço NMT ter nada Nossa, eu tô destruindo, velho Meu Deus do céu Nossa, tô com dó dos caras Ó, fiz merda, mano Perdi esse pick Ó, metade boa Velho, tô apaixonado nesse control freak Ele é muito bom Não esperava que fosse ser bom assim, não Enemio personal raider Ó os caras ali, mano Ele aqui dentro Que que é isso Entendi, foi nada Caralho Ai, velho Ai, velho Ai, velho Ai, velho Ah, eu matei o cara que tava ali? Caralho Pior que foi mesmo Ah, eu penseiõi o cara que foi Isso Isso Tchau, tchau! A gente está jogando bem pra caralho com esse controle. A gente está jogando bem pra caralho com esse controle. Caraca, mano. Estou impressionado. Acho que vou ficar uns dias jogando só com essa bagaça aqui. Caralho, mano. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho. Opa. Tomei. Tomi. O que é isso? Eu estou com você! Eu estou com você! Vixi, olha o cara, coitado. Vai, guerra. Alguém tem que pegar esse hardpoint, senão vai acabar. Oh, meu Deus do céu! Nossa, mano, você não está ligado? Eu estou jogando do ruim aqui agora. Vai, você não dormiu de tarde? Caralho, mano. Eu dormi duas horas da manhã e acordei seis e meia. Ah, faz sentido. Ah, não, então está certo. É isso aí, velho. Porra, está com aquelas doenças que a pessoa dorme o dia inteiro, já viu? Não, mano, eu não vou dormir, não, velho. Porque, sei lá, eu estou aqui, não vou ficando, velho. Eu só estou usando com o moleque antes de morrer, tá ligado? Mano, 70 kills, velho, jogando com controle novo. Puta merda, velho. Olha isso. Presta atenção. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. E levei um sexto depois. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.